Olá, salvações netobabáticas! Sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui para vos explicar ou dizer a localização de 3 troféus que vocês têm que capturar ou colectar para fazer então um desafio desta nova temporada temporada 6 do Fortnite que tem com o codenome Primal. Portanto, nós estamos aqui na zona central aqui da parte do Spike do Spiral, ou até ainda não sei os nomes disto mas, esta zona aqui eu estou a fazer isto no laboratório porque cai aqui muita gente mesmo. Portanto, nós aqui na parte inicial vamos aqui com o nosso agente Jonesy vamos subir aqui este clivezinho Isto fica muito difícil durante o jogo portanto, para ter aqui uma noçãozinha, tem que fazer isto em um laboratório para vocês terem um pouco aqui mais de determinado Viramos aqui a nossa à nossa direita subimos aqui estas escadinhas Podemos partir aqui isto Não vale a pena, não é? Isto está a me importar, mas pronto. Partindo isto está logo aqui um dos troféus que é este Aí está, um dos troféus está aqui Agora, se formos aqui para estas escadas não é? Basicamente voltamos para trás e subimos estas escadas subimos aqui, vamos por este lado e aqui estão também umas cenazinhas mas está aqui outro dos troféus Portanto, é um Miao's Clues com o seu ou a Miao's Clues, porque ele tem uma saia Havaiana, supostamente será uma skin já do verão, que não se durante este, o verão de 2020 será de 2021 certamente é uma skin que poderá aparecer então no jogo está quase garantido, um leak em primeira mão e pronto, temos aqui o segundo troféu Agora, agora, e agora sinto-me um pouco perdido como é que eu vou fazer? Vamos sair por aqui pela mesma porta em que poderíamos ter entrado ou que entrámos subimos as escadas, vamos sempre em frente viramos aqui à nossa esquerda continuamos aqui em direcção às escadas subimos mais escadas voltamos aqui à nossa esquerda e atrás deste deste desta cena portanto portanto, temos aqui o reveal de mais um troféu portanto, temos aqui um último troféu que vocês devem apanhar portanto, atrás desta estrutura que estava a produzir o troféu mas tenho uma entrada por aqui é que estava a arrebentar aquilo porque sou badass então, está ali o último troféu portanto, se gostaram deste vídeo e não sabiam isto têm aqui mais um desafio para fazer muito fácil, é só apanhar aqui isto basicamente também durante o gameplay vocês conseguem fazer isto na boa eu é que faço para estar também a explicar não é? não tenho tempo para estar aqui a matar pessoal mas pronto, é um desafio muito rápido e vocês conseguem então algum XP inicial para subirem de nível inicialmente para conseguirem desbloquear os estilos e o Lara Croft que é desbloqueável então ao nível 15 portanto pessoal, subscrevam, partilhem e comentem sou o NetBeb, vamos então a mais vídeos até já!